Música Para você continuar equipando sua casa com as principais tendências mundiais, nós fomos até a Bimóvel. Acompanhe. Música Uma peça, uma vida, uma história. Esta é a herança que cada produto Baiarte herda. O processo de fabricação é impecável do sistema Fabril até a entrega das peças. Todos sempre empenhados em um atendimento exclusivo e personalizado. A gente trabalha forte com a linha de acrílico, que no mercado todo o público sabe que a gente é o mais forte. E temos também a linha dos clássicos, de mesas e todos os complementos para a casa. A gente tem conseguido unir a qualidade com o prazo de entrega correto. Então no mercado brasileiro o pessoal preza muito em cumprir o que promete. A gente vem cumprindo isso ao longo dos anos, o que tem trazido bons frutos para nós. A gente já tem uma tecnologia construtiva especial, desenvolvida por mim e pela minha família já ao longo de várias décadas, que é só uma fabricação da chapa em acrílico. E nas cadeiras em si, esse ano a gente está lançando vários modelos que são corte a laser. É coisa totalmente nova, inovadora mesmo, que no mundo inteiro não existe. E todo mundo passa aqui com essa cabeça e fala como é que ele consegue. Porque para quem fabrica parece impossível, mas a gente tem uma tecnologia específica desenvolvida que funciona. Modelos físicos, aproximadamente 400 modelos. Com a variação de cores e demais acabamentos, são mais de 20 mil itens. A gente está com tecido e também várias peças clássicas de designs famosos, não só os contemporâneos, como brasileiros também. A gente tem trabalhado forte, trazendo para o nosso mercado produtos já famosos, retrabalhados, ou em acrílico ou como originais. O pessoal já conhece a gente e também temos em torno de 30, 40% da nossa linha de design nosso, que isso é com assinatura de designers brasileiros. E para a área externa, a Varanda Brasil chega com um novo conceito, de móveis que primam pela qualidade, conforto e inovação no design. O mercado é um mercado grande, é um mercado que existe vários compradores, mas também existe a necessidade de um móvel mais elaborado, um móvel que vem com design, com uma durabilidade. Então a Varanda veio com essa intenção realmente do quê? De proporcionar um móvel diferenciado. Um móvel que você pode, tanto a área externa como a área interna. Quer dizer, nós estamos desenvolvendo, muita vez a pessoa olha o móvel de alumínio somente como área externa. Nós queremos trazer esse móvel também para a área interna. Nós temos tanto o alumínio polido como com pintura eletrostática, fibra sintética, sistema de revestimento sempre dos tecidos em aqua-block. Apesar de ser uma empresa nova, nós estamos, principalmente aqui na feira, a oportunidade que nós estamos aqui realmente de mostrar esse produto e para mostrar também para esses arquitetos, os pessoal, os decoradores, a nova tendência que a Varanda está vendo. E ouvindo também o que realmente o mercado quer e a necessidade de mercado. Ele tem uma durabilidade longa. Essa foi a maior preocupação da Varanda Brasil, com materiais com uma boa resistência, um bom design para se ter, desenvolvemos fornecedores realmente com uma fibra, ela fica um bom tempo no tempo, ela não desbote, ela não solte. Nossos tecidos também que não desbotam, então ele pode ficar o tempo. Então, quer dizer, nós estamos desenvolvendo junto com esse pessoal e agora junto com os arquitetos, com os designs, desenvolvendo toda essa nossa nova linha. Nós temos designs que estão junto à Varanda Brasil e nós temos feito uma pesquisa de mercado também, qual a necessidade que o mercado, qual a tendência que o mercado está partindo e nós estamos acompanhando com esse pessoal. Quer dizer, sempre nós estamos com dois, três designs juntos, realmente vendo a tendência de mercado. A utilização de mão de obra especializada em matéria-prima de alta qualidade garantem a durabilidade dos móveis da Varanda Brasil. A gente trabalha com o alumínio, é um alumínio muito bom, ele é um alumínio virgem, como o pessoal chama, ele não tem outras composições, então ele me permite trabalhar de uma forma mais segura, arrojar um pouco mais em determinadas peças, segura da qualidade dele. Uma peça que às vezes você fala, nossa, eu quero fazer, mas se você não tiver uma boa qualidade no alumínio, você não consegue a resistência para poder arrojar numa peça dessa. As crianças hoje, elas estão muito vaidosas, né, e elas não querem mais algo muito infantil, principalmente as meninas, elas gostam de serem mocinhas, e os meninos têm mais essa parte machista. Então nós fizemos assim, dentro da linha do adulto, nós montamos a linha Gubi Kids, né, que daí é uma linha infantil. Tanto que o jogo de mesinhas e cadeiras que nós temos, exatamente a mesma linha da adulta diminuída também. A gente tem alguns parceiros, né, que fornecem um tecido para a gente, e a gente procura dentro de qualidade, dentro da própria estampa, no design, na parte de tendência mesmo. Mas fica livre ao lojista escolher a composição que ele deseja, ao público que ele quer atingir, aos clientes especiais dele, eles conseguem ter essa facilidade de montar a própria composição, tanto na fibra, quanto na composição dos tecidos. Uma extensa linha de móveis de design jovem atual é uma das marcas da empresa familiar Zeta. Zeta, no caso, seria Zeca, Thaísa e Ana, que são as três filhas do meu pai, que é o diretor da empresa. E empresa familiar, já tem 25 anos de tradição, 5 anos de fábrica. Hoje a gente está produzindo até as nossas cadeiras, então a gente tem um nicho de móveis muito extenso, então conseguimos atender do grupo A a um grupo B, C. Então aqui com a Zeta Móveis, vocês vão ver umas peças bonitas, umas peças diferentes que vocês não vão encontrar em outras empresas. Nós já trabalhamos com designers famosos do Brasil, designers antigos, que trabalharam com as grandes fábricas do Brasil, e hoje a gente está privilegiando os jovens. No caso Brasília, a gente tem o NB, que é a maior faculdade na Universidade de Brasília, e a gente sempre vem pegando jovens para desenhar peças diferentes. Aqui, no caso, temos peças do Cardoso, que é meu pai, o diretor, ele mesmo gosta de desenhar, ele tem esse prazer em desenhar, e a gente pega os meninos novos, recém-formados, e vem fazendo um trabalho ótimo para a gente. Nosso maior interesse na feira foi coletar novos representantes e buscar empresas parceiras. A tecnologia e as novidades também chegam aos colchões, e a Castor mostra que tradição é sinônimo de inovação. A Castor já se iniciou há mais de 45 anos, começou bem artesanalmente, praticamente no fundo de um amarzem, e foi pegando proporção, devagarzinho, com muito trabalho, que a nossa vida realmente é dedicada a esses colchões todos, e foi pegando volume, e hoje é a marca que vocês já conhecem, espalhando para todo o Brasil. A gente tem uma força muito grande aqui no Sudeste, no Sul, mas no Nordeste já existe também uma boa penetração. Para atender toda essa área, nós temos a produção aqui em São Paulo, no interior, em Ourinhos, que é uma unidade de Fabril bem pesada, bem forte, mas nós temos uma unidade também boa no Sul, em Passo Fundo, e outra unidade em Juiz de Fora, em Minas Gerais, que atende a região indo até o Nordeste. São três unidades de Fabril. Em termos de produto, a gente procura sempre estar inovando, a Castor faz parceria fora do Brasil, tanto em tecnologia, que a gente tem toda a produção dos molejos, poucas fábricas no Brasil fazem isso, mas a Castor realmente é fábrica de colchão, não só é uma montadora, vamos dizer assim, a gente pega o aço, transforma o aço, e faz dele o molejo que vai internamente no colchão, e também a gente fabrica espuma de pluretano. Nessa feira, particularmente, nós trouxemos, junto com o pessoal da Bélgica, que aclama, tecidos voltados a regular a termida do corpo, ou seja, a temperatura corporal. É um produto que é licenciado pela Space, que é a entidade que cuida desses interesses e dos produtos que ela, logicamente, coloca ao mercado. Além de que a espuma também é aquela espuma desenvolvida com células para a NASA, para os astronautas, que é a viscoelástica. Esse é um dos lançamentos. Outro lançamento interessante que está se gostando muito do consumidor é o Light Stress Oxygen. Esse produto tem uma característica muito interessante também. Ele melhora, descarrega o estresse, tira a tensão, através de fios de aço. E, ao mesmo tempo, ele tem um produto assíliante, que faz com que melhore a circulação sanguínea e a oxigenação do corpo. A Castor de um ano, dos anos para cá, ela vem inovando bastante também em outro segmento, que é o segmento de móveis estofados, em que a gente já está alcançando uma expressão boa, principalmente no nicho um pouco mais criativo, com móveis realmente de certa qualidade. A nossa linha de travesseiro também, é bom lembrar, está excelente. A linha de travesseiro está excelente. Resumindo, a Castor tem um leque de produto muito bom que vale a pena realmente o consumidor se aproximar, que vai sempre ter alguma coisa para o celular, para a sua casa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma